Olá, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Continuam presos os 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eles foram detidos ontem durante a operação hashtag da Polícia Federal. O João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz para a gente os detalhes dessa operação. João Pedro. Pois é, Luiz. Exatamente. A prisão desses 10 suspeitos de envolvimento com o terrorismo e de planejar ataques durante os Jogos no Rio de Janeiro foi realizada ontem, como você falou, em uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Os envolvidos participavam de um grupo virtual denominado Defensores da Sharia, que é a lei islâmica, e planejavam a compra de armamentos para executarem, para cometerem atentados durante os Jogos. Essas prisões são as primeiras realizadas no Brasil com base na lei antiterror, que foi sancionada este ano pelo governo federal. O anúncio dessas prisões foi feito ontem pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que também classificou o grupo como desorganizado. Vamos ver na reportagem. A operação hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco. Continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade nós vamos agir da maneira mais dura possível. Bom, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, também comentou a prisão desses supostos terroristas. Ele vem fazendo as últimas visitas aos centros de defesa e de segurança setoriais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. O ministro visitou ontem o centro de comando móvel e a sala de controle que vai monitorar com câmeras, vias da cidade, 24 horas por dia. Cada uma das quatro regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas contará com o centro de defesa setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da sala de comando e controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das forças armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. Nós estaremos, então, oficialmente assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz respeito. As nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo e também internamente do Tom Jubim, seja as estações ferroviárias, seja a polícia marítima, seja a aérea espacial, enfim. Todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. O ministro também visitou os centros de comando e controle móveis, que utilizam antenas de satélite militar para transmitir imagens, áudio e dados. As viaturas custaram cerca de 25 milhões de reais. Antes dos jogos, estavam sendo empregadas no interior do país, em cinco estados. Para o mega-evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações em algum ponto da cidade. Além dos caminhões, a estrutura também conta com essas viaturas menores aqui, capazes de se comunicar via rádio em qualquer território do país e transmitir tudo em um raio de cerca de 40 quilômetros. Em casos de calamidade pública, por exemplo, em que internet, rádio, telefone, energia elétrica e outros tipos de comunicação são cortados, elas podem chegar primeiro e restabelecer o contato com as equipes de comando das operações. O ministro da Defesa comentou sobre a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar atos terroristas. Nós vamos conviver com isso, porque o mundo inteiro hoje está passando um estresse, está passando uma certa, de novo, aspas, histeria com a questão do terrorismo. E existem motivos para isso, porque tem acontecido muita coisa ultimamente. Então, nós não desconsideramos absolutamente nada, mas evidentemente que tem informações e informações. Bom, mudando um pouco de assunto, o governo federal definiu os esportistas que vão ser contemplados com o Bolsa Atleta no exercício de 2016. São, ao todo, 6.152 esportistas de alto rendimento, desde as categorias de base até as categorias olímpica e paralímpica do programa, de modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A relação desses atletas foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, e agora os esportistas têm um prazo de 30 dias para preencher, assinar e encaminhar ao Ministério do Esporte o termo de adesão ao programa para concluir o processo. O programa Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual de esportistas. Foi criado em 2005 e apoia financeiramente esportistas com bom desempenho em competições para ajudar a dar condições para que eles se dediquem exclusivamente aos treinamentos e às competições. As bolsas chegam a R$ 3.100 por mês e os selecionados recebem esse apoio pelo período de um ano. Zé Luiz, voltamos com você. Obrigado, viu, João Pedro, pela sua participação aqui no Repórter NBR. Os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias. A informação é do ministro da Cultura, Marcelo Calero. A decisão foi tomada em uma reunião com o presidente Michel Temer. A inclusão dos espaços literários será acertada pelos Ministérios da Cultura, Cidades e Educação e tem como base o programa Bibliotecas do Amanhã, que existe no Rio de Janeiro. A ideia é modernizar e desenvolver novos projetos educativos de incentivo à leitura. A gente adiciona a esse projeto tão importante uma vertente cultural e educativa da mais significativa possível, né, nesse esforço que o governo federal irá empreender no sentido de incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura. Cerca de 50% dos jovens que pretendem ingressar em algum curso superior nos próximos anos esperam contar com o apoio de um programa do governo federal, como o ProUni e o Fies. É o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. 81% dos entrevistados pretendem cursar o nível superior dentro dos próximos três anos, mas 50% afirmam que a família não tem condições de pagar uma faculdade particular. Por isso, esperam contar com programas sociais de educação do governo federal para financiar os estudos. A pesquisa ouviu mil jovens entre 18 e 30 anos com ensino médio completo em nove capitais do país. Do grupo que pretende cursar uma graduação, quase 58% esperam contar com o ProUni, o programa Universidade para Todos, e cerca de 50% com financiamento estudantil, o Fies, para concluir o ensino superior. São políticas públicas do Estado, do Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o Fies, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. O Fies foi a opção escolhida por Caroline. Ela fez o ensino médio em escola pública e, com o financiamento, cursa o quinto semestre de psicologia em uma universidade privada. Eu não tenho condições de pagar. É R$ 1.930, mais ou menos, em torno de R$ 1.930. Esse valor é muito além do valor do meu salário, sozinha. Mas, mesmo que eu pagasse com a ajuda do meu marido, ia ser impossível. Eu ia deixar de pagar outras contas para estar pagando isso. Assim como Caroline, quase 72% dos entrevistados que desejam cursar o ensino superior estudaram em escolas públicas. Cerca de 63% deles acreditam que tem menos chances de concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Por isso, segundo o ministro da Educação, o governo investe no ensino básico. Nós vamos, cada vez mais, ampliar essa parceria com estados e municípios dentro de um princípio federativo de divisão de responsabilidade, fomentando a melhoria do ensino fundamental e básico no Brasil. Através de políticas que melhorem, por exemplo, a alfabetização, ênfase na nova base nacional comum curricular, base nacional comum curricular e políticas de formação de professores que serão peças-chave justamente na definição de políticas públicas que atendam à necessidade de melhora da educação pública no nosso país. O número de empregados domésticos contemplados com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aumentou mais de sete vezes em um ano, desde a regulamentação da lei que ficou conhecida como PEC das Domésticas. A nova lei tornou obrigatório o pagamento do FGTS. 1 milhão e 370 mil trabalhadores domésticos tinham FGTS em maio deste ano. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro são os estados com o maior número de recolhimento. E com essa informação nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, outras notícias, na próxima edição do Repórter NBR ao meio-dia. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música 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 Música